Bom dia, bom dia, com sotaque português, ou mais ou menos. Isso porque eu estou aqui em Albufeira, no sul de Portugal, no Algarve, para fazer um passeio bem diferente dos tradicionais passeios aqui. É um passeio de quadriciclo para conhecer o campo Algarve. Vamos lá comigo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.